Oi gente, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou o Felipe e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre a estreia do filme do Snoopy e sobre a coleção de bonecos, como é que lançou. Bom, eu vou começar falando sobre o filme. Eu assisti o filme no dia que ele foi lançado no cinema, 14 de janeiro, um filme pra contar a história do Charlie Brown e da sua turma. Eles estão voltando às aulas e uma colega nova entra na turma, que é uma menina de cabelos ricos. O Charlie Brown acaba se apaixonando por essa menina e ele quer se mostrar pra ela e fazer com que ela note e perceba ele. Quem conhece o Charlie Brown e leu os quadrinhos sabe que ele é um menino um pouco, muito, bastante, extremamente inseguro. E aí ele pede ajuda pra Lucy pra criar técnicas pra poder aparecer pra essa menina e a Lucy dá dicas pra ele de como ser um vencedor nato. A partir daí, o Charlie Brown começa a fazer várias coisas pra chamar a atenção pra essa menina e em dado momento do filme, ele acaba de chamar a atenção de todos os seus amigos e da escola inteira. Só que a gente vai descobrir que essa atenção que ele consegue são pelos motivos errados. E aí toda a tema do filme acaba mudando porque o Charlie Brown sabe os reais motivos dele ter essa fama momentânea e ele sabe que não foi por mérito dele e os motivos certos que ele queria. E aí o filme inteiro se passa nessa questão de ele ter sucesso e tentar conquistar essa menina e fazer com que ela note ele. Então, vale a pena acompanhar essa história do Charlie Brown. Além disso, junto do filme, a gente tem a história do Snoopy. Pra quem já conhece o Snoopy, sabe que ele escreve na sua máquina de escrever. Cada coisa que acontece com o Charlie Brown pra conquistar essa menina, o Snoopy escreve na sua máquina como o capítulo de um livro. E aí, a cada capítulo que ele vai escrevendo, ele vai fantasiando aquela história. É muito divertido de ver, é muito engraçado. Então, assim, o filme ele é muito bom, ele é muito bonitinho, vale muito a pena assistir. Ele ainda tá em cartaz. Então, se você não viu, corre pro cinema pra assistir o filme. Eu acho que você vai gostar e eu super recomendo que você assista. Além disso, eu vou aproveitar e mostrar pra vocês a minha coleção de bonecos do Snoopy, que o Mac lançou agora, nesse mês. E eu completei a coleção inteira, então eu vou mostrar pra vocês os bonecos um por um. O primeiro boneco é o Charlie Brown. Ele é um bonequinho num tamanho grande, até. Quando eu vi, eu sei que eles vão ser menores. O Charlie Brown, ele é de plástico e esse Charlie Brown, ele fala. São duas frases que ele fala ao longo do filme, que é que puxa quando ele tá triste e eu vou conseguir quando ele tenta conquistar essa menininha e outras coisas que ele quer fazer. Então, o Charlie Brown. Depois, a gente tem a Lucy, que é a amiga do Charlie Brown. A Lucy também. Ela tem o mesmo tamanho do Charlie Brown. Ó, eles têm o mesmo tamanho. E a Lucy, como o Charlie Brown, ela também fala. A Lucy, ao longo dos quadrinhos e do filme, tem uma relação com o Snoopy de que ele acaba beijando ela e ela acha isso muito na gente. Então, a Lucy. Eu fui vergonha por um tarifão! Nesse bonequinho. Ela tem um tamanhinho normal. Aqui a tajolpinha, um lacinho, que é onde aperta. Tá bom! Então, a Lucy. O terceiro boneco que eu tenho é a parte de pimentinha, que ela vem num trenó, porque o filme inteiro, ele se passa na neve e no inverno. Então, ela vem num trenó. Deitadinha. E esse trenó é daqueles que tu acorda e ele anda. Eu ainda tenho o Linus. O Linus, ele é o irmão da Lucy e ele é o melhor amigo do Charlie Brown. E ele tá sempre agarrado no seu cobertor. O bonequinho, ele vem com um cobertorzinho que tu puxa e ele recolhe e ele recolhe com a facotinha. Ele é bem bonitinho, ó. Cobertorzinho. Outro boneco da coleção é o Schroeder. O Schroeder, ele é o amigo do Charlie Brown que toca o piano. O Schroeder, ele tem um Snoopy em cima e aí tu aperta e o Snoopy, ele gira. Ele tá sentado. Ele tá sempre com o seu piano, então, ele é assim. Ainda tem a Sally. A Sally é a irmã do Charlie Brown e ela vem nesse trenó. É um trenó, eu acho. Não sei. É um trenó também. Com um Snoopy em cima. E o Snoopy balança porque conforme ele anda as rodinhas andam por isso ele vai balançando de lado um pro outro. Então, a série. Ainda tem o Woodstock e o passarinho que anda sempre com Snoopy. Então, o primeiro ele vem nesse tratorzinho que é tipo aqueles tratores de tirar gelo, sabe? Então, conforme o trator vai girando o Woodstock ele vai girando também. E ainda tem o Woodstock em bonequinho que ele prende. E ele tem essa cabeça a cabeça soltinha. E ele é assim, um tamanho mais ou menos igual ao dos outros. Ele não é menor nem nada. Ele tem essa cabecinha assim. Então, esse é Woodstock. ainda tem essa Poodle que surgiu no filme que é a Fifi ou Fifi. Eu não sei como fala. E ela é também num tamanho normal, né? A Fifi, ela vem com essa... lingueta, essa coisinha que tu aperta e aí ela salta. Então, a Fifi. Um dos que eu mais gosto é esse Snoopy sentado na sua casinha com a roupa de aviador. Ele não faz muita coisa. Ele só é um carrinho também. Então, ele só anda. Ele não usa o Epinocinete. nem nada, mas eu acho ele super bonitinho. Um dos meus preferidos. Então, esse Snoopy. Ainda, eles fizeram um Charlie Brown segurando um Snoopy. Olha, eu acho que não foi bem. Que, ao invés de ele ser um Bubble Head, ele é um Body Head. Se eu posso dizer assim. O corpo dele, ele se mexe e ele gira. Então, ele tem as pernas fixas e o resto gira. Ele fica lá soltinho e balançando. Eu, na verdade, eu não gosto muito dessas coisas que ficam balançando. Eu prefiro os bonecos paradinhos, né? Mas esse aqui, como ele fica parado na prateleira, ele não tem muita diferença. Então, o Charlie Brown é muito bom. E pra mim, o brinquedo mais legal que o Mac fez é, sem sombra de dúvidas, esse Snoopy e essa arvorezinha na neve. porque tu coloca o Snoopy aqui e existe um imã que prende a... Ele tem um destoque aqui em cima, né? E o imã prende o galho no Snoopy. Então, tu pode girar e o Snoopy, ele fica girando com o imã na cabeça. Eu acho ele super bonitinho. Na verdade, eu comprei a coleção inteira por causa dele. Eu comprei esse aqui primeiro e depois eu fiz os outros. Então, eu acho que é muito bonitinho. é o meu enfeite preferido. Ele... É o meu enfeite preferido. Ele é o que eu chamo, né? E... É o que eu mais gosto. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei aqui embaixo. Compartilhe o vídeo porque é a ajuda a divulgar o canal. Curte a fanpage lá no Facebook. Me sigam nas redes sociais. Comenta aqui embaixo se você já viu o filme, se você pretende ver o filme. Qual bonequinho você mais gostou da coleção? E a gente se vê no próximo episódio. Tchau!